Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o assédio sexual na internet. Muitas vezes o que você pode acreditar ser um elogio não é exatamente um elogio. Ele é uma violência verbal que gera desconforto e às vezes até processos. Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Muitas mulheres e meninas são vítimas de assédio sexual nas redes sociais todos os dias. Muitas delas se calam, raríssimas, são as que tentam inibir esse tipo de prática sexista e abusiva. Hoje a gente vai conhecer no triálogo a história de Kelly Mariotti. Ela que é modelo e viveu um episódio bastante desconfortante. E a gente vai conhecer também o fotógrafo Leonardo Torres, que ajudou a desmascarar essa prática de assédio. Então, você que tem filha, adolescente, criança, não pode deixar de assistir esse programa. Só que antes da gente começar a triálogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Eu estou num chat público agora. Qual que é o seu nick? É Júlio 15. Alguém já veio conversar com você aí? Tem bastante pessoas conversando comigo e pedindo para adicionar na minha cena. E aí, e aí, Júlio? Com quem você está falando agora? Qual que é o bom partido que você conheceu? O advogado carente. Ah, ele é advogado. E está carente. E está carente. Ele perguntou se eu gosto de sexo virtual. Isso que ele nem sabia a minha idade ainda. Eu falei que eu tenho 15, nenhum problema. Bom, será que esse advogado conhece a lei que ele está infringindo? Não. Ele vai ensinar agora para a nossa Júlio, palavras dele mesmo, sexo sem penetração. É um sexo onde um se mostra para o outro. É assim que ele ensinou a Júlio agora mesmo pela internet. Vamos ver onde vai parar isso. Ele fala, qual é a dúvida em relação a essa questão do sexo virtual? Eu não sei. Como que seria isso? Sexo virtual. É uma, vamos dizer assim, modalidade de sexo onde você não tem penetração. Onde o órgão genital masculino não tem contato com o órgão genital feminino. Você não se incomoda por eu ter só 15 anos? Eu fico um pouco constrangido em relação a isso. Isso é muito hoste. Olha o e-mail do advogado que está se declarando com a nossa Júlio. Ele não tem por 23 centímetros. Tira a câmera, eu troco outro. Baixa a câmera, você que trocou. Inclusive, não é aquela coisa que... Como se eu fosse me trocar. Isso. Como se eu tivesse te observando. Sem que tu soubesse que eu tivesse. Não está entendendo? E tu vai ver que... Essa questão do troalhinho daqui é bom. Eu vou fechar a porta e apagar a luz, tá? Ô advogado, queria ver aí se... Antes dela tirar a roupa, se tem 23 centímetros mesmo, antes. Pesão toda, bicho. O que mostrou na matéria não é tão distante da realidade, né, cara? Isso aí acontece e, no caso, aconteceu com você, não é? Olha, recentemente eu posso dizer que aconteceu. Eu fico imaginando, se eu fosse uma criança, qual seria a minha reação? Se fosse um local mais fechado, sem um fluxo de gente. Eu estive comentando com o Leonardo, esses dias eu fui a Laranjeiras. Estava passando um tempo até ir ao dentista. Aí um senhor, que aparentava ter uns 70 anos, me abordou. Me cumprimentou. Cumprimentei. Uma boa. Bom dia. Beleza. Aí eu fui embora, atravessei a rua pra ir ao dentista. Percebi que ele estava me seguindo. Aí ele perguntou, posso te acompanhar? Pessoal, olha, desculpa, não pode. Atravessei a rua. Aí ele, fazer amizade você pode, né? Eu não respondi nada. Só que ele se aproximou mais ainda. Ele chegou perto de mim e falou assim, vem cá, você quer 500 reais? Você quer mil reais? Eu falei assim, peraí, senhor. O senhor está pensando que eu sou alguma garota de programa, alguma prostituta, sei lá. Porque o senhor nem me conhece, você me oferece dinheiro? Olha pro senhor, o senhor aparenta ser meu bisavô. Eu só sei que eu fiquei muito nervosa. E a minha sorte, que tinha um fluxo de gente ao redor, entendeu? Aí eu simplesmente saí e ele ainda teve a cara de pau de virar e falar, a sua gostosa, entendeu? Mas assim, um senhor, eu fico imaginando se fosse uma criança em um lugar mais fechado, ele simplesmente habitar essa menina e sequestrá-la. É muito perigoso. No áudio de 70 anos, como se... Pois é, independente da idade. Você vê que os canalhas envelhecem, né? E vocês tiveram uma experiência no campo da fotografia, não foi? Como é que foi isso, Leonardo? Sim, sim. Olha, eu acho que não existe, pra mulher bonita, mulher que tem um corpo legal, acho que não existe roupa. A respeito de cantadas e assédios. Vem da pessoa. Isso é coisa da pessoa. A gente fotografa as meninas e lança o book. Saem uma semana no Face ou uma outra rede ou no Instagram e as pessoas vão e entram alguns com os assuntos mais certos, assim, mais profissionais, outros com besteira. Aí vai da pessoa. Mas assim, a gente tenta fazer um trabalho. Então vocês tiveram uma experiência em que você até teve que trabalhar meio como detetive, né? Justamente. O rapaz, ele fez um vídeo GIF da Nicole Maus. Explica pra gente o que é um vídeo GIF, só pras pessoas entenderem isso melhor. Olha, eu não lembro o nome. Assim, eu cheguei a até estudar sobre isso. Tô estudando ainda. Mas é um vídeo que faz o movimento da pessoa. Eles pegam e faz o movimento do artista pra entrar em contato com a pessoa, como se fosse por trás da câmera aquele artista ali chamando a pessoa. Eles chamam na internet uma conversa em vídeo com as duas pessoas, só que ao invés de aparecer a pessoa que realmente está digitando, aparece um artista. Justamente. E a pessoa que está assistindo passa a acreditar que está interagindo com o artista. Com o artista. Isso. Se ela não se tocar nos movimentos, que são repetitivos, entendeu? Ela vai ser pega. Vai ser pega porque essa pessoa vai falar bem assim que estava no churrasco com o Tiago Lacerda, estava no churrasco lá do Leandro Leonardo, estava no churrasco lá do Bruno e Marrone. E aí a pessoa pra ir pro Rio de Janeiro é um pulo de avião. Pra assim, chamar ela, né? Ah, vem aqui, tô te esperando e tal. E lude a pessoa e a pessoa vai. E não sabe quem tá por trás da câmera. Foi com você que aconteceu isso? Sim, aconteceu comigo. O que que foi que aconteceu exatamente? Deixa eu te falar a verdade, eu não caí nessa pegadinha. O Leonardo sempre me instrui, fala, ele me explica que sempre vai haver esses assédios. E assim, eu não caí até mesmo porque estava nícido, né? Eu simplesmente, eu estava no Facebook, aí essa pessoa que se dizia ser Nicole Baus, começou a puxar... Que é uma ex-paniquete do... Isso, uma ex-paniquete, começou a puxar papo comigo. Falei, olha, você é muito linda. Pelo Facebook. Tá pra surgir um concurso pelo Facebook. Falei, olha, eu sou amigaça do Caio Castro. Aí você, aham. Sou amigaça do Caio Castro. Estávamos em um churrasco e tal. E eu te achei uma garota bacana pra um concurso que vai ter no Pânico. Eu queria muito que você viesse a São Paulo pra você participar de um concurso. Beleza, tá aí tudo bem, entre aspas, né? Aí ela falou assim, olha, você tem Scrape. É Scrape que fala Scrape? Skype. Skype. Skype, perdão, porque eu não tenho muito contato. Aí eu disse, olha, eu não tinha, porque eu nem sabia que era isso, fala a verdade. Aí ela falou assim, olha, cria um que eu vou entrar em contato com você pra você ver que realmente sou eu. Aí eu entrei em contato com o Léo e disse, olha, Léo, tá surgindo isso e tal, aconteceu isso, vem aqui pra você me ajudar. Ele criou um pra mim, trouxe a câmera e me mostrou que realmente não era essa pessoa. Como ele diz, parece que eles colocam imagens, são imagens repetitivas, como se ela estivesse se movimentando. Mas se você parar pra perceber, toda hora é o mesmo movimento, entendeu? Então assim, na boa, tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita menina inocente que acaba caindo e pode ser sequestrada. No caso, o convite era pra exatamente o quê? Pra concurso. Não, mas sim, mas ela queria, ela te viu no Skype e queria o quê exatamente? Na realidade, no Skype, eu não sei qual é essa palavra, ela não chegou a me ver exatamente porque eu não deixei. A gente até colocou um papelzinho e tal, na realidade eu a vi. Mas assim, não surgiu muita conversa porque eu não dei muito papo. Minha conversa mais com ela foi pelo Facebook, eu acho que foi com ele, né? Porque depois o Leonardo vai te contar o que aconteceu. O que que aconteceu? Olha, entrei dois dias depois no Skype dela, que eu tinha feito pra ela. E depois, a mesma, esse dia ser a artista lá, perguntou como é que fazia pra ver umas fotos de biquíni, uns vídeos. Ou se dava pra mostrar, levantar e fazer aquelas cenas que eles pedem, né? Que sempre pedem. E eu falei que não dava porque era o fotógrafo, o amigo da Kellen que tava mexendo no Skype dela, fazendo as manutenção. Ela, poxa, você me enganou. Eu queria falar com a Kellen. E eu falei, só que você fala com a Kellen, ela está na loja trabalhando, por isso que ela não te dá muita atenção. Ah, e você? E você não tira a roupa, não? Não sei o que, tal. Aí perguntou, foi se insinuando, mas assim, não tava com vídeo. Tava só teclando normal. E foi falando grosserias e palavrões e eu falei, olha, desculpa te falar, mas eu trabalho com serviço de investigação, entendeu? Eu já peguei o IP do seu computador, entendeu? E se você tentar entrar em contato com o modelo novamente, a gente já pegou todos os seus dados aqui. Aí foi e desligou. E você conseguiu rastrear a pessoa? Rastreia, né? Porque quando você pega a filmagem ou a foto, você vai em propriedades, aí você vê simulação de horário, de lugar, tipo de máquina que tá trabalhando. Aí assim você conhece a pessoa. E eu sempre trabalho com as meninas, colocando a minha logo no canto e falo pra elas colocarem isso também. Direitos autorais. Porque é uma proteção. Tá havendo uma proteção ali em si. A minha parte eu tô fazendo, mas algumas tiram, aí geram mais acessos assim, com esses problemas assim. Inclusive você viu um caso relativamente recente de uma menina que pegou, postou a foto, e aquela foto tava sendo usada como publicidade no interior do estado. A menina de cariacica, o negócio tava sendo usado em Linhares e sem reconhecer nenhum tipo de direito autoral, nem nada e tal. Até que era uma questão interessante. Era moda praia e tal, não sei o quê. Mas poderia ser por causa de prostituição. Com certeza. Isso acontece muito. Então, assim, o principal, o grande lance que eu trouxe aqui hoje pra essa conversa é pra quem tá assistindo o nosso programa. Tem filho, tem filha, às vezes até filho com assédio no respeito da questão de gênero e tal. E às vezes na inocência, ou às vezes até mesmo pelo desejo latente de conseguir uma grande oportunidade, pode cair num golpe desse que vocês pegaram fácil ali. Mas poderia não ter sido... Se for uma criança, cai. Eu acho que até o adulto com muita vontade, quando ele quer muito acreditar naquela oportunidade, acaba se permitindo e entrando numa completa furada, numa oportunidade como você falou aí. Se a pessoa encara essa, não, vou viajar, chega lá, encontra a realidade, já é tarde demais pra voltar. A gente teve um outro programa aqui que a gente tratou sobre questão de bulking rosa e as meninas e uma agenciadora que tava aqui chegou a comentar na oportunidade de meninas que viajavam, acreditando que iam fazer um trabalho. Quando chegavam lá o trabalho era de outra natureza, de natureza sexual e elas não tinham como voltar. Não tinham como voltar, o dinheiro tava por conta do agenciador e depois teriam que prestar serviço pra poder voltar. Esse é o meu maior receio. Eu falo com o Léo. Infelizmente, aqui em Espírito Santo, é um local que não dá muita oportunidade pra nós mulheres, modelos. Eu teria que ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, pra conseguir um bom trabalho. Mas pode surgir alguma coisa assim desse tipo, entendeu? Eu posso ir aí, posso ser sequestrada, levada pra esse lugar e me prostituir pra sobreviver. Então, isso é o meu maior receio. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais triálogo, apresentando as perguntas que foram feitas pelo público. Então, sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição tá trialogando sobre o assédio. A gente tem a Kelly Mariotti e o Leonardo Torres. Trouxeram um caso bem complicado no primeiro bloco e nesse bloco a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público e a primeira pergunta foi essa. Outro dia eu ouvi numa roda de amigos que mulher que se cadastra em aplicativos de paquera são mulheres descartáveis. Esse tipo de fala só reforça a ideia de assédio cultural e de culpabilizar a vítima. Chayane Dautio, Vila Velha. Então, eu já passei por umas situações assim, só pra curiosidade. E a pessoa que faz, que entra nessas redes sociais também, que é como se fosse um MSN, né? Então, ela não é a mesma pessoa. Ela coloca outro nome, ela coloca outra foto. E porque tem que ter tempo pra ficar nisso. Todo mundo trabalha. É difícil um tempo legal pra pessoa ficar constante e segurando ali a imagem dela ali a todo tempo, né? Eu acho que também, além dessa questão, eu acho que a mulher que porventura deseja estar ali, não é problema nenhum, é uma opção. É uma opção dela, assim como de um homem estar também. O que não pode acontecer é o fato de, só pelo fato de você estar com uma imagem numa rede social, num aplicativo de namoro, essas coisas, aquilo abrir esse espaço pra que as pessoas assediassem de forma grosseira. Com certeza. Sabe? É aí que não existe esse pré-requisito. Se você está ali é porque você está querendo. Não. Se a pessoa está querendo, você está numa rede social, ou no Facebook, pra encontrar amigos, pra expor de certa maneira o seu trabalho também. E não pra ser agredida e violentada da forma que aconteceu. Uma agressão, não foi uma agressão física, mas muitas vezes a agressão verbal, ela acaba trazendo todo esse pejo também, não é? Sim, sim. Vamos pra próxima pergunta. Sou uma senhora de 64 anos e mesmo assim recebo todos os dias mensagens indevidas pelo inbox do Facebook de homens com propostas sexuais e até mesmo fotos íntimas. Não denuncio por medo de meu marido achar que eu que estou dando confiança. Anônima, Serra. É uma pra... o assédio de qualidade? Olha, na realidade eu nunca passei por essa situação, não. Assim, palavreados em minhas fotografias já, mas ninguém nunca chegou a mandar. Que tipo de palavreado que você costuma ver nas fotografias? Ah, ou gostosa, ou você lá na minha cama, eu te comia todinha. Então assim, a partir do momento... O cara chega nesse nível. Chega, a partir do momento que eu vejo, eu vou logo excluindo, porque vai queimar a minha imagem. Estou ali como uma modelo fotográfica. Eu acho que mais do que excluir, talvez o caminho seja bloquear. Eu bloqueio. Essa pessoa não volta novamente pra fazer. Não, eu falo assim, excluo a mensagem dele, mas eu bloqueio a pessoa, entendeu? Que nem eu falo com o Léo, poxa, eu coloco uma imagem minha, são 500 curtidas. Rapidinho, pum, 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 pum. 500 curtidas. E muitos palavreados assim, legais, te elogiando, mas também tem aqueles vulgares, que me deixa constrangida, eu vou logo apagando e bloqueando a pessoa. Até porque esses familiares... Sim, agora quando eu coloco uma imagem já assim, por exemplo, da minha loja, tipo uma bermuda, alguma coisa, tem uma, duas curtidas, entendeu? Que nem eu coloquei uma mensagem relacionada ao que aconteceu a Minas, coloquei os meus pesmes, né? Porque eu sou mineira. Coloquei uma mensagem muito bonita, só o Léo que comentou e algumas curtidas. Então assim, a gente fica chateado, né? Por causa de uma imagem, e nem estou de biquinho, um shortinho, uma blusinha e as pessoas vêm usando palavras que me deixam prendidas. Próxima pergunta. O mal da mulherada é isso, achar que não pode ser elogiada. Não quer ser chamada de gostosa, é só embarangar. Júlio Dutra, Vitória. É, tem os casos, né? Respeito acima dos olhos. Eu, profissionalmente, fotografo muita mulher bonita, entendeu? A gente tem um contato, sabe conversar, entendeu? Pessoa que não tem namorado, é como se fosse uma festa, né? Se a pessoa gostou da outra, pode acontecer algo, pode acontecer até um namoro. Eu tenho amigos fotógrafos que é casado, com modelos, mas assim, respeito a todo instante. Quando eu fotografo, eu sei que o dia seguinte pode estar de vestido, que a cantada é do mesmo jeito de biquíni. Então aí varia da pessoa o seu modo de agir, de escrever, de falar, de se expressar. Até de olhar, né? Coloca um óculos escuro no verão, que o cara fica mais discreto, ao invés de dar aquela... É o que eu sempre falo, um elogio sempre é bem-vindo, até mesmo para a nossa autoestima. Quem não gosta de receber um elogio? Ô, princesa, bom dia. Vou cumprimentar numa boa. Agora, se eu passar, o cara vira o pescoço daquele jeito, me deixa constrangido, fala, ó, gostosa, sei lá, porque enche a boca para falar. Caraca, isso aí é ridículo. Ele não vai conseguir nada com isso. Então, assim, ela colocou esse assunto. Ah, que mulher que não gosta de ser elogiada. Lógico que gostamos, mas tem o seu momento, tem o local certo. Se eu estou num local movimentado, com fluxo grande de gente, as pessoas estão passando, às vezes eu estou com algum problema familiar, eu não quero ver esse tipo de gracinha. Então eu vou me sentir constrangida. E mais que isso, e coloca uma visão extremamente machista de que o existir da mulher é um existir para atender ao desejo masculino. Ou seja, se ela se veste bem, se ela cuida do corpo, ela cuida para atender um desejo, uma demanda sexual do homem. O passo é que ela pode querer se sentir bem para ela, sabe? Ela querer se sentir saudável para ela. E não necessariamente, então essa história de, ah, se você não quer ouvir o elogio, e vai embarangar, é de um, desculpe, mas é de uma idiotice, assim... É que nem eu falo com o Léo também. É constrangedora para a espécie humana, sabe? E a gente pensar em século XXI, as pessoas usarem esse tipo de argumento para justificar essa prática de assédio. Eu, assim, eu curso, curso de educação física. Então eu sou obrigada a usar uma roupa mais coladinha, fitness, né? Porque o meu curso, ele é bem esportivo, então é uma calça mais coladinha. E eu uso o transporte público para ir à faculdade. Mas com certeza eu coloco uma blusinha para tampar, para eu ficar mais comportada. Mesmo assim, não tem jeito. Os caras mexem. Dentro de transcol, do transcol, principalmente transporte público, sofremos muito assédio. Muitas pessoas, eu nunca passei por isso, mas eu já observei. Uma mulher em pé e vem um senhor tarado e fica tentando se esfregar, entendeu? Eu já passei, já observei. Na verdade, eu nunca passei por isso. Mas eu sempre ouço gracinhas dentro de transcol também, entendeu? Em São Paulo, inclusive, recentemente, muitos desses tarados têm sido presos. Com certeza. Em flagrante. Porque é o tipo de situação que, durante muito tempo, tenta se abafar, fingir que não é, deixar acontecer, para evitar o constrangimento de ter que levantar a voz. Só que as mulheres, de maneira geral, já não estão mais aceitando esse tipo de prática e denunciando, falando alto. E, às vezes, até aqui em Laranjeiras, já teve um episódio também de um tarado que estava no ônibus. Com esse tipo de prática, que foi colocado para fora, e lá ele teve um tratamento não cordial por parte das pessoas que se indignaram com o fato também. Vamos para a próxima pergunta. Não são só as mulheres que são vítimas de assédio na internet. Homens também são. Tem uma coleção de prints de assédio homossexual e heterossexual por Facebook. Detalhe, boa parte dos assediadores são casados. Marcelo Lima, Vitória. Normal a expressão da pessoa, dizer o corpo chama muita atenção, né? Então a pessoa vai estimular outra, aquele ditado do tema, logo no início. Você não sabe quem está por trás da tela. Essa é a melhor resposta. E o fato, bem colocado pelo Marcelo, é que, de fato, ninguém está imune. Não é o fato de ser... O alvo preferencial, sem dúvida, de longe, são as mulheres. Mas os homens, especialmente crianças e adolescentes do sexo masculino, também são vítimas de ciladas como a que a Kelly viveu e o Marcelo pontuou de forma bem expressiva. Vamos para a próxima pergunta. Até que ponto podemos classificar como assédio uma abordagem? Qual o limite de uma cantada para um assédio? Carlos Cardoso, Vitória. Isso aí, na realidade, eu já até relatei, né? Que tem que ter limite ao você se expressar, ao tentar chegar perto de uma mulher. Entendeu? Você tem que saber se expressar, você tem que usar as palavras corretas. Não é chegando e falar, ô gostosa, ô lá em casa, não é assim. Você tem que saber chegar, ôi, bom dia, posso te acompanhar. Até assim, eu não vou falar porque vai ser muito longo. Eu passei por isso no meu relacionamento. Eu não conheci meu namorado. Resumindo, estava passando na praia e ele chegou e de repente, ôi, moça, tudo bem? Posso te acompanhar? É diferente, mas na realidade eu nem olhei para a cara dele. Eu falei assim, não, desculpa, eu estava chorando e continuei andando. Mas depois de um tempo de namoro, ele chegou para mim e falou que esse cara era ele. Então, assim, eu cheguei a me relacionar com ele porque ele é um cara educado. Ele não é vulgar. Ele sabe chegar para uma mulher e conquistá-la. Entendeu? E a questão de elogio, cara, eu posso te alocar? O seu cabelo é muito bonito, você é uma mulher bonita. O termo vulgariza a partir do momento em que você dá uma conotação sexual para essa abordagem. O fato de uma pessoa achar outra bonita é da vida. Tem que olhar mais o lado interior, né? As pessoas só querem olhar por... Não vou mesmo olhar para o exterior. Não poderia falar que o Léo é um cara bonito. Eu seria mentiroso, não seria assediador. Eu posso concordar com você num certo ponto, sabe? E eu não consigo responder o que passa na cabeça de todos. Essa moça aí, ela me chamou uma vez pra ir no supermercado, fazer uma compra, entendeu? E ela parou o supermercado. Exagero. Sem fazer nada, só andando normal. O verdureiro deixava cair fruta, o açougueiro gritava que a carne tava mais barata. E o padeiro já saía, deixava o pão lá, torrando lá. Parou o trânsito lá, não sei o que se passava. Ela foi normalmente fazer compra, um short normal, uma blusa bem tranquila, bem comportada. Aí, ó, não sei te responder. Mas ao menos não houve nenhuma abordagem violenta nessa oportunidade, não agressiva. Não, não, é raridade isso acontecer. O que aconteceu foi aquele casco que eu te contei, do senhor, que lá foi um absurdo. Então, é bem raridade mesmo. Vamos pra próxima pergunta. Como faço pra denunciar um familiar que me assedia sexualmente pela internet? Tenho 13 anos e ele 46. Ele é irmão da minha mãe. Anônima Vitória. É, isso aí é um assunto diferente, né? É, padrasto, entendeu? A mãe cuida da criança até uma certa idade. Não tem culpa que a criança vai desenvolver com o corpo, né? E os olhares... Não tem culpa que desenvolve, é de quem lança o olhar, né? Eu acredito que o primeiro caminho seja dentro da própria casa. Conversar com um familiar que você tenha confiança, seja tua mãe, seja seu pai. É o primeiro passo. E junto com esse familiar você procurar fazer essa denúncia em uma delegacia. Você apresenta a sua queixa, apresenta sobretudo provas. Principalmente provas. Se existe esse contato pela internet, tenta dar print dessas conversas, leva esses arquivos, que isso vai ser fundamental pra poder apresentar essa queixa. Se não, fica só no campo de uma suposição e aí fica a palavra de um contra a palavra do outro. Se você não tiver um familiar em quem confiar pra procurar, você pode procurar 181, que é o Disque Denúncia, que você de maneira mais reservada faz essa denúncia sem trazer um desconforto maior pra você. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco com as indicações. Até! Estamos de volta com o Triálogo. Nesse último bloco a gente apresenta as indicações de leitura dos nossos convidados. Leonardo, o que você poderia indicar para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa temática que a gente conversou, a questão do assédio da fotografia? Olha, no momento eu estou estudando mais as revistas mensais que eu compro. Uma delas é a Fotografo Melhor. Ela aborda vários temas, entendeu? Aí eu estou sempre interagindo mais na minha área de trabalho. Adoraria estar com um livro legal, viajando, porque pra ler um livro você tem que estar bem tranquilo, né? E eu sou cobrado o dia seguinte quando eu fotografo, que eu trabalho com edição de imagem. Então, assim, mas eu recomendo pra galera que está fotografando, sempre acompanhar a Fotografo Melhor, que ela vai mostrar o seu trabalho, ela vai te dirigir melhor, mostrar os seus direitos que você tem da sua imagem, que do nada você vê ela no outdoor e você sendo leigo no assunto, você não vai saber como se proteger. E a proteção para as meninas também, que a gente aprende lá que é sempre encaixar logo no canto e mostrar pra elas o modo de postar a imagem numa rede social ou outros bens aí de internet. Então, obrigado pelas dicas, pela presença. Foi muito bacana. Kellen, o que você pode indicar? Bom, na realidade, o livro que eu gosto muito, que eu comecei a ler recentemente, é um livro que se chamou Incrível Poder da Motivação. Na realidade, esse livro, ele relata sobre motivação profissional. Não tem muito a ver com nós, modelos e tal, mas assim, ele fala sobre a motivação, o que devemos fazer pra seguirmos os nossos sonhos. Então, eu coloquei em tese eu como modelo, o que é preciso fazer pra eu alcançar os meus objetivos. Pelo que você na rua aqui, ao longo da entrevista, problemas vão existir vários, né? Bom, isso, com certeza. Então, ele é um ótimo livro pra se ler. Valeu, obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom? Para aí. E agradeço a você também que está nos assistindo, que ficou com a gente até esse momento. Se você pegou o programa pela metade, não tem problema nenhum. Você pode procurar na nossa página, imagem.tv.br barra triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todos os outros programas que a gente fez. Você também pode sugerir um tema pra gente. Você vai lá no facebook.com barra triálogo na TV. Deixe a sua indicação de tema, sua indicação de entrevistado, que a gente pode fazer um programa sob medida pro seu desejo. A gente fica aqui e volta numa nova edição do triálogo. Até! Tchau! 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 Tchau!